A Lá Vá, o Chá Pó, o Chá Pó, o Chá Pó, o Chá Pó. Uma boa noite a todo mundo sintonizado aí via U.S. Trim, aqui em Sidney Gomes, começando a vigésima segunda edição do All About House, programa de House Music quinzenal, que vai ao ar quinzenalmente às quartas-feiras, às nove da noite. Hoje, começando um pouquinho atrasado, estava dando uns ajustes aqui, a página do U.S. Trim estava momentaneamente fora do ar, mas já voltou. Hoje tem muita coisa bacana, convidado especial de hoje, Emida, Puzzleheads, dispensa comentários, daqui a pouco vai estar batendo um papo com a gente, mostrando um pouco do seu set. Enquanto isso, Mazur Santos, uma boa noite, vamos estar de volta aí, mais uma edição. Boa noite, boa noite. Quinze dias depois, em que muita coisa bacana aconteceu. Verdade. Mais um membro para a família. Oh, parabéns ao Sidney Gomes, papai do Bernardo. Bernardo, você entrou com o pé direito, dando sorte para o Timão, vai ser Timão, né? Vai ser Timão, lógico. Tá bom. Nasceu na quinta-feira, mais um House Red aí. E estou muito contente hoje para comemorar a 22ª edição do All About House. No ar, daqui a pouco a gente vai estar falando de festas que acontecem essa semana, que estão rolando. Pode aproveitar e dedicar. O programa de hoje é a mamãe Cláudia, eu acho que seria, né? Lógico, esse programa vai especialmente para ela. Isso, bacana. O bebezinho que está lá, não aguardando. Daqui a pouco o papai está em casa. E vamos nós. Vamos começar essa edição aqui com um produtor que eu gosto bastante, é o Sassi. Daqui a pouco eu falo um pouco mais dele. Sejam bem-vindos a mais uma edição do All About House. E vamos lá. E vamos lá. Olá, All About House. No ar, esse daí é o Sassi. O nome da faixa é Eagle Eyes. Essa faixa saiu exclusivamente numa coletânea mixada pelo próprio, do selo Room with a View. Essa coletânea é o My View of the Room. Esse selo Room with a View, ele convida alguns DJs para mixar as coletâneas das faixas que saíram pelo selo. E essa faixa do Sassi, ele só lançou nessa coletânea, não lançou nenhum EP. Então, se você quiser a faixa, procure pelo My View of the Room, que é a coletânea mixada pelo Sassi, que assina como Freestyle Man. E é o dono do selo Mood Music da Alemanha. Faixa bem bacana aí para abrir a edição de hoje do All About House. Vamos tocar o barco aqui e daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Então, why am I wide awake, wondering what to say, when in a parallel dimension, lost to the spiritual, chained to the physical, if consciousness is universal, then why am I wide awake, wondering what to say, when in a parallel dimension, lost to the spiritual, chained to the physical. I can't go back, no 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 I can't. She got me rockin' in the whole ocean, she got me rollin' in the different states of mind. She got me rockin' in the whole ocean, she got me rockin' in the different states of mind. I can't go back, no I can't go back, no I can't go back, no I can't go back. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aparecer lá, que tá rolando os DJs Edu Brown, Martini, Marcelo Tavares e o convidado Jota Wagner. Rock Dalga 330, telefone de lá, 3819 0177. A festa é semanal, semana passada eu estive lá com a Cláudia, foi bem bacana, inclusive foi um dia antes do Bernardo nascer, na festa, na festa a gente tava falando dele e aí pra quando é, a gente tava esperando pra ontem, vai, corri o risco até de não ter essa edição hoje, mas, deu uma acelerada no processo, o menino veio com saúde no dia 19 de maio de 2011, Bernadinho veio ao mundo. Mais festa rolando, amanhã, tem o nível da nossa grande amiga Fernanda Chiarello, o aniversário dela é hoje, pra quem quiser dar os cumprimentos pra ela, o Facebook dela é Chiarello, procurem aí, não sei nem se era pra falar, mas tô falando, vêm lá os seus parâmetros pra ela. E amanhã deu uma passada no squat, squat fica na lamida Itú, 1548, 1548 no Jardins, os DJs são o Jack Jr. e a própria Fê, vão estar lá a partir das 8 horas da noite, então com o nome na lista, é, a noite é free até as 8 da noite, após isso, 10 de entrada ou 25 de consumação, 100 nomes na lista, 20 de entrada ou 40 consumidos. A festa começa cedo mesmo, galera, então mandem os seus nomes para ferquiarello arroba hotmail.com ou para dj arroba jackjr.net são as boas festas que estão rolando entre hoje e amanhã. Aí. Certo, Manzul? Mais alguma coisa? Ok. Vamos chamar o nosso convidado, que está no estúdio 2. Exatamente. Está na área VIP ali. Está na área VIP. Está no mezanino ali, já. Dos estúdios MZ. Vamos chamar o convidado aqui que fazia um tempo que a gente queria trazer de volta nessa nova fase do All About House que agora, além de podcast, é videocast. Alô? Som? Neste? Está rolando? Mimi. Boa, sou o Reds. Obrigado por ter voltado. Mais uma vez. Está voltando aí. Eu vim no primeiro? No primeiro que eu vim? Não, era na terceira. A gente fez dois, sem convidados. Ele foi o primeiro convidado da fase que a gente gravava e depois soltava mais ao vivaço. É a primeira vez. Está voltando aí. Ontem eu estava olhando lá e falei, meu, será que foi o primeiro que eu vim aqui? Não sei. Foi, o primeiro convidado foi. E está aqui de volta três anos depois. Isso aí. Para mostrar um pouco do trabalho, falar da carreira, como é que está o Puzzle Reds de vento em popa, as festas, o navio, o Fashion Cruise, um dos residentes do Fashion Cruise, do My Old House, Paradise, e outras outras séries. o Puzzle Reds acho que está seguindo o caminho que eu sempre quis. Quando eu lancei o selo era poder lançar as minhas músicas e as músicas dos meus amigos. Era fazer disso, como eu falo para todo mundo, isso é uma espécie de vitrine. Eu não vou ficar rico, não vou encher o bolso de dinheiro, nem meu, acho que de ninguém com isso. Eu sou um pouco realista nesse sentido, mas é uma forma de eu falar vamos lançar as músicas, vamos mostrar o trabalho, então vamos. Talvez financeiramente o retorno venha de alguma outra forma, de uma gig, de uma festa, de uma outra gravadora maior ver aquilo e falar, vamos lançar, eu dou total liberdade para isso também. Costumo dizer também que a Puzzle é meio com uma família, porque todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. Já está com um cast grande, está com uma família grande, na verdade. Eu cuido de tudo, a parte artística, a parte gráfica, eu ouço as músicas, eu falo, não, legal, vamos lançar, não. Pensando, quando estava vindo para cá, enquanto der para mim fazer tudo, eu vou fazer tudo. Eu gosto de estar a parte de toda a situação, vou fazer uma festa, eu faço tudo também. Os informativos das festas e dos vídeos do seu, ele que manda. Eu que faço, eu que disparo, manchinha dá uma força também, ajuda a disparar, ajuda a espalhar a ideia. Mas é isso, a hora que não der mais, creio que um dia isso aconteça, aí vamos começar a distribuir as tarefas. Mas enquanto dá, eu tenho o maior prazer de fazer mesmo. Está centralizando. Enquanto está centralizando tudo. É, é legal, não é egoísmo, mas é legal ficar a par de toda a situação. e tem uma proximidade com o público mesmo, que às vezes fica meio indireto você receber aqueles, fica meio, é um telemarketing de e-mail, na verdade. É um e-mail marketing, você não sabe de quem está vindo, você olha para o endereço lá de e-mail, é sempre uma empresa que está mandando, então muitas vezes, às vezes, você até deixa de receber porque cai na sua casa de pão, porque não é você, amigo dos games e dos apreciadores que está mandando direto. Então muitas das pessoas acabam não vendo os releases porque essas empresas a gente sabe como é que funciona. É, você paga para o cara distribuir a sua música. Verdade. É interessante, é interessante sim, para quem está atrás dessa procura. Pode chegar uma hora que eu queira fazer isso. É interessante, como eu disse, é interessante assim, para quem está atrás disso. É interessante também eu receber uma resposta de um mail ou de um e-mail ou de um feedback de um release de um disco e eu respondo e eu vejo que a pessoa está surpresa do outro lado porque ela não achar, talvez não passasse pela cabeça dela que sou eu que estou recebendo e sou eu que estou respondendo. Até uma lista de VIP para uma festa eu vou lá e eu respondo um abraço, até mais à noite, me mim. E a pessoa fala pô, é você que está, é eu que estou aqui. Entendeu? Assim, é o tamanho, o selo, a família está de um tamanho que eu ainda posso ter a possibilidade de fazer tudo isso. Faço com o maior prazer. Contato direto, né? Pois é. Isso é legal. E além da Pozo, o Mimi que é um dos residentes junto com o Taíra que a gente já trouxe aqui na Holabot House é uma das festas mais bacanas que é a Maiô de House que agora está de casa nova. É, na verdade, assim, a gente fez essa edição no Lab e agora em junho a gente já vai, a gente recebeu um convite bem bacana também, eu fiquei super contente, o SEAL está voltando com o SEAL Classics. Vai ser no D? Não, está voltando para um clube novo que chama Beach Club e a gente recebeu um convite para fazer uma noite junto com o SEAL que tem tudo a ver, né? E o SEAL está voltando com essa proposta de SEAL Classics como foi nos primórdios do SEAL. O Paradise que é um dos residentes lá do... Isso, do Paradise Paribis. Toco, às vezes mensalmente, às vezes bi-mensalmente, mas sempre estou lá no Hot Hot. A partir das 4 ou 5 horas da manhã começa o Paradise e antes tem o Getting Hot que rola a partir da meia-noite e sempre tem vários convidados. Essa semana, há duas semanas atrás eu toquei no Getting Hot e daí já emenda com o Paradise. Temos dado oportunidade para outros DJs, outras vertentes, às vezes tocam DJs que fazem um set de Rock and Roll ou de batidas mais quebradas ou mesmo DJs de música eletrônica que já se funge com o Paradise. Legal. Hoje eu estava até conversando com o Malucinho que a ideia era fazer a entrevista não para falar do início da carreira que a gente já falou aqui. Então, quem estiver curioso, edição número 3 do Allabot House, baixem lá e a gente tem um papo de mais de meia-hora do Comendie, contando de como foi o início da carreira, as residências todas por onde ele passou. Difícil achar quem não conhece esse cara. E hoje ele vai estar mostrando mais o trabalho do que ele está tocando atualmente e faixas do selo também. Ninguém melhor do que o próprio manager da Puzzleheads tocá-las e comentá-las. E, como você falou, a Puzzle está desde o primeiro Brasil Fashion Cruise, é um cruzeiro de música eletrônica, moda e arte. Funde esses três conceitos aí. A Puzzle está desde o primeiro, já está mais ou menos a programação certa para o cruzeiro de 2011 no Facebook. Tem os links, acho que o Jack linkou. Tem um vídeo mostrando o que acontece, dá para sentir mais ou menos o clima do cruzeiro, é bem legal. Me procurem no Facebook, dá para ver esse vídeo aí do Fashion Cruise e já se preparem para a edição de 2012. Vou falar agora só cortando, mas eu vi hoje, muito bacana ficou o vídeo. Ele faz parte da família Puzzleheads nesse passado. Meu chefe. Meu chefe está hoje. Ele já tocou a faixa Transition, dele aqui. É verdade. Ele é mais um da família. Eu já tenho recebido feedbacks da Transitions de dias pedindo, porque eu sempre mando um link que expira em sete dias e os mais atrasados sempre falam, pô, me manda o link, não deu tempo, não vi, eu estava viajando, não sei o quê. Isso é bom, eu mando com todo prazer. Já recebi feedbacks da Transitions e disparei um mailing também. Segunda-feira está entrando um EP novo do Tio Pest Time, que é um projeto que eu tenho junto com o Gil com o remix do Dada Attack do Monster at Work. E dia 10... Que é isso que está rolando de fundo aí. Dia 10, isso. Dia 10, entra o volume 2 desse mesmo disco, que é o Think About, com o remix nosso mesmo, um re-remix, e mais o remix do Source e do Ender Eye junto com Hot. Legal. dá pra ouvir o teaserzinho lá no SoundCloud. E... Mimim, oi, dá um toque aí do que vai rolar hoje aqui no seu set. Bom, vou tocar um pouco do que eu estou tocando, coisas especiais, eu trouxe algumas meio que especiais pro... pro All About House. que mais? Vou tocar sensibilidade e várias pessoas às vezes conversando ali no Facebook me perguntam ah, sensibilidade, inspiração e não sei o que. Eu trouxe o disco da onde eu sampliei a sensibilidade, vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos. Então eu vou deixar o dono da faixa tocar. Não, não, eu vou tocar ela aqui e só repicar ela na agulha e mostrar da onde eu tirei o sample dela, tá? Bacana. E a gente vai batendo papo. Isso, vou tocar umas três músicas agora, a gente bate mais um papo e vambora. Legal, porque nada melhor do que músicas. Às vezes a gente tocava e a gente fala demais aqui. Você acha, Mazu? Não, pode falar à vontade aqui, a gente tem que... Isso é uma aula, isso é uma aula, não é pra muitos aí. O pessoal fala, meu, vamos ter uma aula hoje e seja dita que é verdade, poxa. Verdade. Um pouco antes do set, a gente encurta um pouco essa parte antes do set, que durante o set a coisa tá fluindo legal. O pessoal tá comentando entre as faixas. Então. É bem bacana. Mim, os decks são seus aí. Bora. Vamos ver se... três e quatro mesmo. Bacana. 22ª edição do All About House. Podcast daqui a pouquinho o Mim, os decks aqui do All About House. Vamos embora com a entrevista e set do DJ Mim, no All About House. All About House. podcast. Catch, 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 catch. Catch, catch. Vamos lá. 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 Vamos lá.